sobre o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, um dia para se falar da luta e principalmente reafirmar a necessidade de direitos, representatividade e nesse contexto está o esforço por mais mulheres negras em cargos de liderança nos ambientes de trabalho. É preciso que o ambiente de trabalho reflita aquilo que é a nossa sociedade. Vou falar com a Carla Chaves então, que vai trazer as informações para a gente e qual é o posicionamento dessas mulheres hoje e qual a necessidade de se lutar por mais representatividade no mercado de trabalho também, hein, Carla? Conta para a gente. Oi, Evandro, boa noite para você, boa noite para a Elisa, boa noite a todos. Olha, passos importantes já foram dados, mas ainda há muito o que fazer quando o assunto é representatividade da mulher negra em cargos de liderança. Por exemplo, eu separei duas pesquisas, uma da gestão Cairóis, que entrevistou 900 líderes por todo o Brasil. Destes 900, 25% eram mulheres e apenas 3% mulheres negras. Então a gente vê realmente que é um número muito pequeno. Um outro levantamento, agora até mais recente, da 99 Jobs, que conversou com 116 mulheres negras líderes, ou seja, gestoras, diretoras, coordenadoras, para entender como elas se sentem neste ambiente, neste mercado de trabalho. Olha que interessante, 64% delas é hiperqualificada, ou seja, tem pós, tem doutorado, tem MBA e mesmo com toda esta qualificação, mais de 70% diz que só é levada a sério, só é levada em consideração quando age com mais firmeza do que líderes homens, por exemplo, precisam agir. Outro ponto interessante, 95% delas dizem acreditar que estar neste cargo de liderança abre portas para que outras mulheres negras também cheguem, mas apenas 58% delas, na verdade, 58% delas dizem que hoje estão neste cargo sozinhas, ou seja, não tem nenhuma outra liderança negra no ambiente de trabalho, no ambiente da empresa em que elas atuam. E por que isso é importante, Evandro? Porque mostra que também cabe às empresas criar estas vagas e possibilitar que estas mulheres negras cheguem a cargo, sim, de liderança para que a gente tenha, como você bem disse, um mercado de trabalho que reflita o que é a nossa sociedade. Volto com vocês. Perfeito, obrigada, Carla. Pretos e pardos são a maioria no Brasil, mulheres são a maioria no Brasil, e as empresas têm a minoria. Ou seja, a tarja ali está mostrando algo que está completamente errada no mercado de trabalho, né? Sete em cada dez tem um líder homem e branco, nada do que representa ou do que haveria necessidade de representatividade. Só queremos a realidade representada.